O principal ferramental aqui para fazer essa parada toda aí. E é o nosso querido Python, né? Hoje é o querido Python. O Python, para quem não conhece programação, o Python é uma linguagem de programação. Então, para trabalhar com Python, a gente pode escolher algumas ferramentas conhecidas como IDS. Eu dei um exemplo que o Google Collab, que a gente vai usar daqui a pouquinho, é uma IDE. O Google, ele disponibiliza ali uma ferramenta para a gente trabalhar com a programação Python. Então, inclusive, eu quero mostrar para você uma outra ferramenta que a gente também trabalha com a programação Python, né? Então, vou dar o exemplo do nosso querido Visual Code, que também é muito utilizado em outras ferramentas também, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui do Visual Code, né? Vou clicar aqui no Visual. Vou deixar o Visual abrir aqui. Enquanto isso, deixa eu ver se meu pincel de professor está abrindo. Aqui você está vendo minha tela, minha área de trabalho e tal. Então, vou ver se o Visual vai abrir. Então, o que vocês vão ver agora é só mais uma ferramenta onde eu vou conseguir trabalhar a programação Python. Existem N outras ferramentas que me ajudam a utilizar a programação Python. Então, a programação é uma forma da gente mandar as instruções ali para o computador fazer alguma coisa. A gente cria a inteligência artificial utilizando a programação Python. E para a gente trabalhar a programação Python, a gente usa algumas ferramentas. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui, isso aqui é uma IDE, beleza? Essa ferramentinha aqui, essa coisinha aqui é uma ferramenta da Microsoft. É o VS Code, esse azulzinho que está aqui embaixo. É esse carinha, tá bom? É uma IDE. Está vendo aqui que eu tenho um script que é .py aqui, ó? App.py é um script que está aqui, ó. Isso aqui você já viu. Hoje você vai ver de novo. Uma ferramentinha, uma ferramentinha, um script onde eu estou fazendo ali um trabalho com os dados. Esse cara aqui, ele é exatamente o cara que está me ajudando a utilizar a programação Python para fazer aqui o meu trabalho de inteligência artificial, beleza? Outro exemplo, vai, eu vou fechar, né? Agora, deixa eu abrir um outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ah, o CMD. Vou abrir aqui o meu prompt de comando e vou tentar... Deixa eu ver aqui, ó. Jupyter Notebook. Pô, esqueci do espaço, né? Jupyter. Tem tanto tempo que eu não uso Jupyter, né? Notebook. Jupyter Notebook. Também é uma outra IDE. É uma ferramentinha que vai abrir aqui, ó. Está vendo? Ele abre também na web, né? Ele abre também na web. Aqui eu vou e faço um... Abro aqui um script parecido com o próprio Google Collab, né? Esse aqui é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Esse é o Google Collab. Na outra aba aqui, ó. Está aqui. Beleza? Então, o nosso Jupyter Notebook é uma outra IDE que vai ajudar a gente a desenvolver o Python. Aqui eu coloco as linhas, escrevo os códigos e por aí vai. Beleza? Então, ó. Existem algumas ferramentas que ajudam a gente a desenvolver, a trabalhar com a programação Python. Então, o Python por si só, ele é como se fosse um motozinho que vai ajudar a gente a fazer as paradas. Beleza? Isso é o Python. Para que você compreenda que ele é um software... Ele é uma linguagem de programação onde a gente pode utilizá-la em lugares diferentes, como você viu agora. No Jupyter Notebook, que é uma ideiazinha. No Visual Code, que é outra ideia. Qual a diferença dessas ferramentas? Ixi, Maria. É o gosto, né? Então, às vezes é mais fácil eu ficar acompanhando as pastinhas ali no Visual Code do que porque eu vou utilizar, às vezes, uma outra programaçãozinha ali para deixar o meu sistema mais bonito. Agora não, cara. Meu problema aqui é machine learning. Eu quero só trabalhar aqui com os algoritmos. A galera do front-end lá da minha empresa vai fazer outra coisa. Então, beleza. Uso o notebook aí mesmo. Jupyter Notebook. Eduardo, eu quero usar uma VM porque eu quero usar GPU. Meu notebook não tem GPU num conceito mais amplo. A GPU é tipo um acelerador, saca? É um turbo que o Google disponibiliza a gente para fazer cálculos mais rápidos. Ou seja, usar algoritmos que façam treinamento mais veloz. Porque o treinamento, ele não é... Dependendo da quantidade de dados que a gente vai utilizar, às vezes ele demora. Ele demora bastante porque, às vezes, são muitos dados. Os dados têm uma complexidade muito maior do que os dados tradicionais tabulares. Um projeto com visão computacional, às vezes, para treinar, demora aí, sei lá, uma cacetada de dias aí, rodando. Então, precisa ter um cluster de computadores. Enfim, precisa ter uma máquina mais parruda. Beleza, cientista. Então, cara, o Python, ele é isso. Ele é a nossa ferramenta de programação. Agora, qual a diferença do Python para outras ferramentas de programação? O nosso querido Python, ele é uma ferramenta que praticamente foi desenvolvida para estar no ambiente colaborativo. Então, a gente falou esses dias que o Guido Van lá, que o cara que criou o Python, ele disponibilizou uma estrutura onde o compartilhamento é o poder. Porque, tipo, cara, a gente vai criando os módulos, as caixinhas, e essas caixinhas a gente vai compartilhando no local público aqui, onde cada um que necessite, consulte esse local público, vê o que o pacote faz e começa a trabalhar com ele numa pegada padrão. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com o pacote, primeira coisa, eu instalo esse pacote. Como é que eu instalo o pacote? Eu descarrego ele na máquina. Aqui a gente usa o comando pip, né? Para a galera que usa outras programações aí, é o NPM lá, do não sei o que lá. Então, assim, eu descarrego, descarrego aqui na minha máquina o pacote. Beleza, descarreguei, instalei, né? A instalação nada mais é do que essa transferência de arquivo, né? Instalei. Instalei essa parada, agora, dado que eu fiz a instalação, eu vou usar. Beleza. Aí o Guido foi lá e falou assim, beleza, mas bora colocar uns padrões aí nessa parada para todo mundo usar. E o padrão é tipo assim, você usa o pacote, instalou o pacote, beleza. Para habilitar ele no sistema, você dá um importe aí no pacote, beleza? Então, importe. Ah, você não quer importar o pacote inteiro? Você quer usar só a função? Beleza, importa o pacote, mas a função que você quer desse pacote, né? E aí você usa ela aqui embaixo, fica mais fácil, carregamento mais leve e tal. Então, o cara foi meio gênio, ele teve uma sacada que, tipo, ajudou com que o processamento, ele tivesse uma forma de trabalhar fosse, primeiro, mais intuitiva, né? Então, o fato de ser mais intuitiva, ela acaba sendo muito mais utilizada, é claro, né? É muito mais fácil usar o Word do que aquele Libre F Office lá, né? Porque, poxa, o outro é ruim, né? Deus do céu. É questão de facilidade, velho. O que é mais fácil vai ser mais compartilhado, por aí vai. Por que vocês estão aqui? Porque eu falo facinho as coisas, né? Não, se eu ficasse falando aqui, né, outrora, deveras, não sei o que lá, até você entender, né? Aquela coisa chata de... Cara, não, velho, aqui é beabazinho, tô falando de boa contigo, sem tecniquei, sem informatiquei, né? Não, diz aí. Não é muito mais fácil? Então, a parada é a seguinte. O mais fácil cola. O Guido foi lá, descobriu e falou, bora compartilhar essa parada. E eu, é claro, sou apaixonado por essa programação, exatamente pelo fato dela ser simples, né? E o que é mais fera? Eu sou economista, né? E como eu sou economista, eu não tenho aquela pegada da tecnologia, né? Não estudei nem banco de dados, vai vendo, né? Não tive banco de dados, sabe? Então, o que eu aprendi foi, de prática e de mão na massa, de resolver coisas, né? De estar no dia a dia vendo essas coisas acontecerem de verdade. Então, né? Mas, ó, pra provar pra você que, cara, não precisa ser da área de TI, né? Pra trabalhar com a ciência de dados, né? Então, o fato dela ser mais simples me fez com que eu conseguisse aprender essa parada, né? Então, você tá aí, você é contador, administrador, né? Economista, pensa assim, pô, será que eu vou aprender, né? Programação, Eduardo? E aí, é claro, né? Existe um Baby Steps. Eu vou te mostrar, né? Eu já tenho falado aqui, ao longo desses dias, o que realmente é importante pra você aprender e tal. Mas eu vou estar sempre batendo nessa tecla, né? De que hoje, os meus melhores alunos aí, a galera que tá voando, são físicos, vai, né? Galera da matemática aí, né? Galera de administrador, economista, contador, não tem dessa, saca? Claro que eu também tenho muito aluno da TI também, muitos, né? Galera de sistema de informação, muitos. Os engenheiros aí também, que mexem muito com essa... Cara, também tem muito engenheiro no CD Pro. Então, assim, cara, é braço aberto aqui, porque dá pra você aprender essa parada, beleza? Você precisa só do Baby Steps, que é o que eu vou te passar. E aí E aí E aí